Música Eeeh, monta beleza, não é? Tava aí apreciando, é Petty Richelieu Quem conhece sabe, se você não conhece Sossega o controle pra você ver Porque o nosso programa hoje tem uma convidada pra lá de especial A gente convidou Marcia Caires que domina essa técnica E ainda tem pra quem quer empreender Tá procurando uma nova fonte de renda Todos os materiais disponíveis pra você Através da vitrine do artesanato Ou seja, o programa tá mais do que especial Aumenta o volume da TV Porque o Arte Brasil tá no ar Música Nosso programa tá no ar E eu tô aqui ao lado dessa lindeza já que eu sou fã Bem-vinda Marcinha Tudo bom? Graças a Deus E aí Tudo bem, feliz sempre de estar com vocês A gente que agradece Nos bastidores a gente tava conversando aqui Que ela trabalha em família Então pra você que de repente quer aí um complemento de renda Quer buscar uma inspiração Quer fazer algo que dá pra fazer assim ó Rapidinho Rapidinho né Marcinha Vem Fica com a gente pra você ver que técnica encantadora Aqui é o Pet Richelieu né Mar? É o Pet Richelieu Fale mais pra gente Sempre com novidade Sempre Que nós estamos trazendo mais novidade aqui né Mais um kit com mais seis réguas diferentes pra vocês O Pet Richelieu é assim É uma imitação do bordado Richelieu vazado né Só que feito em tecido e não vai costura Então eu peguei a ideia do Richelieu e trouxe pro artesanato fácil Fechou tão acessível Porque o Richelieu é um bordado lindo né gente Mas você precisa ter muita habilidade pra fazer É muito minucioso né E esse Pet Richelieu é que gente qualquer pessoa sabe fazer Vai conseguir fazer Porque é fácil Eu trouxe a simplicidade porém fica bonito né Fica legal né gente É verdade Então hoje eu vou mostrar pra vocês E vai fazer girassol Girassol Faz parte desse novo kit né Que é o kit verão Então muita gente falava Mas você faz girassol Por que você não fez ainda E aí eu já trouxe o girassol Dá uma olhada Ele é um Ele forma bicos né Então nesse caso Eu tô fazendo aqui um centro de mesa Mas você pode pegar esses bicos Pra colocar em pano de copa Você pode pôr numa blusa Você vai decorar um vidro Você uma madeira né Uma caixinha Vai ficar pra você decidir o que fazer A régua tá ali O trabalho tá ali Você vai criar Sempre cai bem né Isso E o telefone da vitrine também cai muito bem Pra você já pedir o seu kit Porque quem conhece já sabe Então aproveita agora o lançamento de verão Que são os novos projetos Pra você que nunca teve oportunidade de ver Daqui a pouco eu trago mais detalhes Mas antes a gente quer te presentear com uma aula incrível Que começa agora O programa é todo seu meu amor Então vamos lá Então gente Sempre aqui vai vir tudo escrito Atrás do encarte da régua A régua com material que vai durar pra sempre Vem a furação pra você ir colecionando no fichário O desenho que vem nesse trabalho E aqui atrás algumas dicas Que vai te ajudar bastante na elaboração né Então eu peguei aqui a régua E eu transfiro direto pro termocolante O termocolante decore fixe A gente passa o desenho direto na cola Que parece um plastiquinho assim Então tanto faz de um lado quanto do outro Eu coloquei a régua E eu passei o desenho do girassol Aqui é o desenho do miolo do girassol E o arabesco E aqui é a folha Então eu passei todos esses E com uma caneta comum Aí eu vou vir recortando aqui Olha eu vou tirar do desenho Só pra ficar fácil pra vocês verem O girassol e o miolinho Vocês vão fazer assim Com vários motivos Por exemplo Aqui vai ficar um motivo só Eu tenho que fazer vários Pra compor uma toalha né Eu acredito que a toalha Que eu vou mostrar hoje Eu fiz com oito 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 girassóis Eu tô mostrando um Mas se você for fazer Por exemplo os oito Você já desenha os oito girassóis Os oito miolinhos Vai fazendo de uma vez só Passando no ferro todos Aí você só vai vir recortando Então tá Deixa eu pegar aqui o tecido Vou usar então O tecido amarelo Sempre você olha o lado do avesso Que você põe por cima O desenho vai Com o risco da caneta virada pra baixo Mas sempre no avesso do tecido O miolinho eu vou fazer marrom Mesma coisa Coloco lá o lado da caneta virada pra baixo No avesso O termocolante decore fixe Vem com um papel separado Com silicone dos dois lados Então também não tem o lado certo Qualquer lado que você coloca Vai dar certo Então eu venho com o ferro bem quente Ele tá na temperatura linho E eu vou passando aqui Pra derreter a cola E grudar no tecido Acho que já deu Deixa eu tirar aqui Olha Esse papel vai me durar bastante Porque como eu não preciso recortar o papel Então ele vai durando Olha como que fica Aí você vai recortar sempre a parte de fora De todos os seus desenhos Então sempre eu trago já recortado Pra vocês verem Pra gente ganhar tempo Adiantado, né? Vai ganhando tempo Então o arabesco é esse Olha como que ele fica Certinho A folha O girassol E o miolo Tudo aqui separado Agora pra gente montar isso Vem o desenho junto Olha, esse desenho em tamanho real Eu vou colocar perto de mim Olhando lá Eu vou fazer igualzinho Só que eu vou fazer em cima desse papel do termocolante Então vamos lá? Vamos Eu coloquei aqui O bico do meu barrado Depois olhando lá Vem a folha A folha vai ficar desse jeito Vem o girassol Que vai ficar assim É legal ir olhando Porque como a gente vai fazer vários E pra que saia todos iguaizinhos É bom ter a referência, né? Isso mesmo Você vai tendo a referência Montei Passo o ferro Pra grudar o tecido no tecido Ficar sobrepondo assim Como esse papel Ele é siliconado Então ele não gruda Quer dizer, ele não cola Ele gruda Então agora eu pego e desgrudo Daqui, olha E eu já fico com o bico pronto Do meu barrado Prontinho assim Ô Marcinha, então a gente pode fazer vários motivos Deixar tudo guardadinho Pra quando precisar aplicar Num pote, num tecido Num MDF Já tá prontinho Já tá prontinho Então Quando ele esfria Já esfriou Ele perde a aderência da cola Então eu posso colocar um em cima do outro Guardar lá Deixar o tempo que for Não gruda Só vai grudar Quando você voltar com o ferro em cima O calor derrete A cola de novo E aí funciona E o legal do termocolante A Marcinha sempre fala isso Que até essa sobrinha Talvez não dê pra ver Porque ele é transparente É quase incolor Mas ela guarda toda a sobrinha Pega uma caixinha E guarde também Né Marcinha? Vocês vão guardar Todo ele picadinho Ó Vocês cortam bem pequenininho Vão cortando E vai juntando Né? Vai chegar uma hora Que vocês vão ter bastante O que que você faz com isso? Então quando acabar O seu termocolante Deixa eu voltar lá Naquele tecido Que eu tinha aqui Boa Acabou o meu termocolante Só sobrou picadinho Você passa a desenhar Então direto no tecido E joga aquele tudo em cima Não perde nada, né? Não perde nada Como ele não tem lado certo Eu não preciso ficar escolhendo Virando lado, né? Ele já automaticamente derrete Sozinho, ó Você coloca lá Põe o ferro em cima Ele derrete e une tudo Então a gente não joga nada fora Essa foi uma dica da Marcinha Olha aqui, olha Ele derrete E pode reaproveitar de novo Né? Tudinho Dica boa da Marcinha Mas quem tem uma dica boa pra gente É a vitrine do artesanato E eu vou mostrar esse kit maravilhoso Vem comigo Olha que dica incrível Que a vitrine tem pra você É o Pet Richlier O kit de verão 2019 Pra você poder aproveitar E olha, o que era bom Ficou melhor Porque além dos projetos prontinhos Que não tem segredo Qualquer pessoa consegue usar E fazer as aplicações Porque vem tudo junto aqui Dentro do projeto Já vem a própria explicação Vem a imagem como referência Frente e verso E também você tem aí a régua Já com a perfuração Pra que você possa colecionar Guardar no fichário Como você quiser O importante é você ter esse kit Porque ele tá mais do que completo Então, ó São seis projetos O girassol é só um deles Mas você tem aqui, ó Você tem também o copo de leite Você tem o outro projeto Esse daqui é o flor primula Você tem jasmin E você tem a rosinha silvestre Ou seja, é o mais fofo que o outro Agora, tá pensando que O pet richelier e etamine Não combinam Combinam muito bem Por isso que a Márcia Preparou nesse kit Então aproveite Porque até durar o estoque também Dois pedaços Bem generosos De etamine Com estampas diferentes Aqui Pra que realmente Você possa É... Usar e abusar A gente vai mandar pra você Um pincel E a termolina Já, mas a termolina Vai precisar Você já tem um termocolante A termolina não é pra usar Num projeto É pra você usar Num etamine Porque ele desfia um pouquinho Mas a Márcia vai explicar pra gente Que ninguém melhor do que ela Que é autora do kit Ainda tem também Um termocolante E mais o papel manteiga Pra você não precisar comprar Ou seja Kit completão Pra você Aproveite Porque o verão tá aí Mas tá aqui uma técnica Que você pode usar De janeiro a janeiro E vai fazer o maior sucesso Pra vender, gente Tem uma saída fabulosa Porque quando a gente vê Uma peça de pet richelier Logo a gente enche os olhos E quer levar pra nossa casa Então Como você não vai ser diferente Venha vivenciar essa história Com a gente A vitrine entrega aí No seu lar Você de qualquer lugar do Brasil É só ligar No telefone mais tocado Quando o assunto é artesanato 0800 265 55 Esse aqui é um papel siliconado Tá? Na verdade Eu falei papel manteiga Foi força de expressão Mas o termo técnico É papel siliconado E o telefone Pra você ligar E ter esse monte de material E fazer pet richelier É o 0800 200 265 55 Vitrine do artesanato .com.br O legal de acessar o site É porque você vê a descrição Completa E também pelo app É só baixar no seu celular Vitrine do artesanato Vai lá na sua famosa lojinha Não precisa excluir os aplicativos Que você tanto gosta E tanto usa Tá? 0800 200 265 55 Chegou agora Ligou no Art Brasil Obrigado pela companhia Tá rolando pet richelier com Marcinha Vou pegar seu gancho Pegue o gancho E vou explicar do papel manteiga Que você falou Muitas pessoas me perguntam mesmo Pode usar Gente, o que acontece é assim O papel manteiga A camada de silicone dele É muito pouca O termo colante Então se você for usar papel manteiga Vai grudar tudo Melhor não usar É, esse papel siliconado Que acompanha Ele tem uma gramatura Bem grande de silicone Por isso que não brui De tanta diferença Outra coisa No caso, né Do etamine Por o etamine ser muito grosso O termo colante Ele segura a trama de cima Mas a trama de baixo Que ele é grosso Pode ser que desfie Por isso que é bom Sempre passar uma colinha Em toda a volta Dos seus recortes Aí vai ficar ótimo Maravilhoso Eu tenho até um aqui na frente Depois se vocês quiserem Mostrar Esse girassol que eu trouxe É no etamine E tem a opção De você recortar Fazendo vazado Eu recortei só uma parte Deixei a outra sem recortar Para vocês verem Que sem recortar Ele também fica muito bonito Sabe? Eu achei legal Passar essa ideia Eu posso então recortar Só fora Como também dentro E deixar vazadinho O etamine Fica bem legal E o etamine Vem com esse bordadinho Que na hora me fugiu As listinhas Exato Que é um detalhe a mais A estampinha Boa Marcinha Agora esse outro tecido Que eu estou usando É oxford Como é tecido mais fino Eu não preciso Passar termolina Nada Ele não vai desfiar Ele segura bem Só quando é um tecido Bem grosso Que é bom passar Bacana Marcinha Para a gente não errar Tá Tá Você falou Para falar Gente Gente Eu vou pegar então Aquele motivo Que a gente preparou aqui Vou colocar na toalha Que eu trouxe Eu sempre trago Uma toalha assim Começada E para a gente Fazer juntos aqui Deixa eu mostrar Para vocês Esse lado aqui Está prontinho Para a gente chegar lá Então eu vou desde colar Até chegar Nesse estágio aqui Que é o que está pronto Então vamos lá Essa daqui é uma toalha redonda Você pode fazer Redondo Quadrado Você que vai mandar No seu trabalho Então você vai estender Seu tecido em cima Da sua mesa E vai colocando Os seus motivos Um do ladinho Do outro Visualizando Se ficou torto Se não ficou Né Ó Esse daqui Eu já deixei o espacinho Dele aqui Então eu sempre Sobreponho Um no outro Deixa eu arrumar Direitinho Aqui Sempre assim Pode ser só Uma beiradinha Um no outro Para não ficar espaço E não deixar O tecido desfiar Porque o que vai fazer Com que o tecido Não desfie É o termocolante Que eu estou colando aqui Se ficou um espacinho Sem Vai desfiar Ainda mais o oxford Que é um tecido Que desfia bastante Coloquei Para fazer a colagem E não sair lavando Porque o termocolante O decore fixe Ele é muito resistente A lavagem Na máquina Inclusive Mas para isso Você tem que fazer certinho Então Temperatura Alinho Eu vou fazer Meu teste Com meu ferro Olha 15 segundos De um lado Vira no avesso E 15 segundos No avesso Sempre coloca o papel Como proteção Para não amarelo O tecido Aí eu Esfriou Você vai tentar Arrancar com força Se não descolou Então quer dizer Que está ótimo 15 segundos Você vai fazer Toda a volta Sempre com o ferro parado 15 segundos Mais 15 E no avesso Também Ah Mas eu tentei Arrancar Aqui e saí Então 15 segundos Foi pouco Vamos aumentar Né Deixei 15 Vou deixar 20 Vou fazer meu teste Se não saiu com 20 Você cola Todo com 20 Está pronto Para ser usado Lavado É bom falar assim Já É bom falar tudo Você tem razão Se eu quiser fazer Numa toalha de banho Que a toalha é grossa Sim 15 segundos Vai ser pouco Então eu vou fazer Meu teste E vou ver Quanto que Qual é o tempo Para manter Bem resistente Para lavar Você podia fazer Um dia para a gente Uma toalha de rosto Sério? Vamos fazer Vamos fazer Para a gente Poder ver A versatilidade Porque é tão versátil O pet richard Aqui Aqui eu vou dar Uma recortada Que também não tem Segredo Né Marcinha Olha Só um pouquinho Ela pega um pouquinho Toda volta Vai ficar assim Vasadinho Vasadinho Falando em pegar um pouquinho Aproveite Pega o telefone Da vitrine Que aparece no seu vídeo Para você pedir o seu kit Porque a Marcia Vem aqui e te inspira Na verdade É um tiragosto Você vai aprender mesmo Tendo contato Com todo o material Que ela desenvolveu Com tanto carinho E há anos Faz o maior sucesso E só poderia ser a vitrine Que é pioneira Em ajudar a família brasileira A crescer E empreender Para te fornecer esse kit Então ligue 0800 200 6555 0800 200 6555 Vitrine do artesanato .com.br Ou pelo app Para ter acesso Esse kit É o kit verão Já da Marcia Então tem a versão anterior Você sabe que deu Para fazer peças lindas Presenteou pessoas Foi muito bom Utilizado esse material Então aproveite Para renovar E você que nunca Teve contato Esse é o momento Né Marcinha Esse é o momento Agora é a hora Aproveite Márcia É com você Olha Bom Tá colado Bonitinho A gente vai entrar Na parte do desenho Das canetinhas Né A régua Ela tem todo o detalhe Da pétala Então você vai posicionar Você vai achar Aqui o lugar Como que tá Olha Deixa eu virando 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 Até achar o lugar Certinho Que foi feita Ó É esse? Ainda não Vamos achar aqui Ainda não Acho que mais um Mais um Você vai achando Procurando Para ficar bem Encaixadinho Ficou? Vamos lá Achando Eu acho que é esse Quase Aí ó Esse É esse É esse Encaixou certinho Aí o que que eu vou fazer Eu vou vir aqui Olha Canetinha Mas antes que você apresente as canetinhas Viu? Vamos mostrar aqui as canetinhas A ponta fina A ponta grossa Essa canetinha Que a gente garante Olha Temos aqui na vitrine do artesanato O estojo com 26 cores Gente É tudo de bom E como ela dura né Márcia Nossa Dura bastante Só guarda certinho Como você sempre fala Né Deitadinha Certinho Gente Vocês posicionam E vão fazendo as pétalas Riscando direitinho Ainda acho que falta Dar mais uma achadinha Nele aqui ó Aí Posicionam E vem fazendo a divisão Das pétalas Olha Só fazendo a marcação Eu faço também Toda aqui na folha Vou passar pra cá Pra vocês verem como que ficou Olha A marcação Já vou adiantando Aqui eu já fiz na folha Em todo o contorno Aqui na folha Eu usei o marrom Aqui caramelo E aqui o preto Bom Feito o contorno E a marcação Das pétalas A gente vai entrar Com a pintura Aqui eu optei Pela A cor Vermelha Vou lá Na ponta grossa Da caneta Olha Suja seu pincel Um pouquinho Só E tudo que tá Por baixo Vai sombra Então vou começar Com essas pétalas Que tão aqui atrás Olha Você faz uma sombra Zinha Tá por baixo Aí Assim Entre uma pétala E outra Também você vai fazer Jogando Olha Pouca coisa De tinta Olha Só pra dar um leve Avermelhado Aqui Eu fui puxando Aqui também Assim Você não põe Muita tinta No pincel Não Porque como é sombra Tem que ter a delicadeza A suavidade Ô Márcia Quando a canetinha seca Que demora bastante A gente pode fazer Alguma coisa Pra reaproveitar Colocar um pouquinho De álcool Ou nada disso Nada disso Nada disso Terminou Terminou Às vezes seca Primeiro uma ponta A que você usa Usa bastante Seca Mas fica outra Então ela acaba durando Eu perguntei Só pra saber Porque na verdade Dura tanto É assim Você tem que cuidar Direito dela também Né Jan Sim Eu nunca posso Guardar ela em pé Pra não sobrecarregar Um lado Da ponta E faltar no outro Então vocês guardam Sempre assim Usei Tampei E guardei Está deitadinha Desse jeito Aí dura bastante Mesmo Ainda mais Quando a gente pinta Com o pincel Você acaba pegando Menos tinta E rendendo mais Vai acumulando No pincel Eu vou passar Pra vocês O lado Olha Aqui eu comecei A fazer a pintura Olha como que ficou Né Olha como que fica O sombreado Da flor Ficou perfeito E aí eu faço Da folha também Prepara mais uma dica Pra gente Sim Deixa eu falar direto Com quem está em casa Eu já volto aqui Viu Como é bom receber a Marcinha Fazer pet richelier Não é verdade Ela sempre traz Uma peça bonita Pra gente ver Falando em ver Você que está vendo a gente Pela primeira vez Pode ter depois A extensão do programa Nas redes sociais É sempre um prazer Ter você perto da gente Pra que a gente possa entender O que a gente pode fazer Pra melhorar Que tipo de técnica Você gostaria Que viesse aqui Nos visitar Enfim Porque quem tira proveito Do programa é você Então ó Arte Brasil Em todas as redes sociais Instagram Facebook E Youtube Aproveite a visita No Youtube Veja esse programa Na íntegra Com Marcia Caires E tantos outros Também Da história Do Arte Brasil Mais de 10 anos Fazendo conteúdos Diários E ajudando o Brasil A empreender Com as mais diversas técnicas Agora se você quiser Um contato direto Com a gente Tem um WhatsApp Também Vai aparecer na sua tela Faça uma foto Nesse momento Então já aproveite E salve aí Como seu programa amigo 011-9889573389889573338 O legal do WhatsApp É que você pode mandar foto Pra gente ver Comprou um kit da vitrine Fez a sua primeira peça Compartilhe com a gente Pra gente poder compartilhar também Com várias e centenas E milhares De outras pessoas Que gostariam de se sentir Inspiradas através Da sua boa vontade De fazer artesanato Viu? Então não deixe de mandar Pra gente Porque a gente Adora ver Ó, botando aqui Pra aula de Pet Richelieu Com a lindeza Da Márcia Tem mais uma dica, amor? Vamos mostrar Como que eu fiz o miolo Boa Rapidinho? Vamos lá O que que eu fiz No miolinho? É marrom, né? Então eu preciso Dar claridade Claridade Então o que eu fiz? Sujei O miolo O meinho Do miolo É mais escurinho Olha o que eu fiz Eu escureci Só o meinho Com a cor marrom Só desse jeitinho E a volta também Então escurecendo A volta Eu vou deixar Essa parte aqui Mais clara Do marrom Então vai dar O miolo Vai dar luz, né? Vai mostrar Onde é mais fundo Que é o meio E os ladinhos Por isso que rende Porque usa tão pouquinho É mesmo pra ressaltar A beleza do Da aplicação, né? Marcinha Pra não ficar aquele Trabalho assim Chapado, né? Você colou E ficou lá Então quando você Joga a sombra Você tá levantando Seu trabalho Realça mesmo Faz todo sentido Olha aqui Olha já como o miolo Já deu uma levantada, né? Total Aqui também Essa régua Ela tem uns detalhes Bem legal Aqui essa parte Olha Que tem na régua Então na hora Você só vai Colocar em cima Eu tô falando No caso aqui Do roxinho Você coloca a régua Em cima, olha E copia Todos os detalhes Certinho Ah, uma outra dica Uma outra Uma outra informação Às vezes Você vai colocar agora A régua em cima Pra fazer esses acabamentos E dá a impressão Que esse desenho Ficou um pouquinho menor Mas é mesmo Porque na hora Que eu recortei Lembra que a gente Tira um pedacinho Isso Então na hora Que você coloca É normal Aparecer Que ficou menor Então você só Ajeita Certa Bonitinho Pra fazer Seus Piscos Certinhos A melhor parte Desse material Além de ser Extremamente versátil É que a régua A gente pode aproveitar Pra fazer outras técnicas Claro Mas pra fazer Petit Richelieu Quantas vezes A gente quiser E presente A várias pessoas Sem gastar Porque a régua Permanece Principalmente Pra quem costura Ou pra quem tem tecido Aí Às vezes é um pedacinho De tecido Né Marcinha Aquele lá Que eu trouxe Eu fiz O barrado vinho O barrado vinho Tá lindo também Esse eu fiz roxinho Então você vai mudando A cor E Permanece com a flor Ou troca Troca de flor Pega a flor de uma régua Ou junta todas as flores Faz um floralzão Você vai fazer coisas lindas E manda foto pra mim Que eu quero copiar Eu vou copiar Na verdade Um inspira o outro Aproveite também E mande pro nosso WhatsApp Porque mandando pro nosso WhatsApp A gente manda pra todas elas A gente aprende A gente só aprende Com o nosso próximo Imagina se a gente achasse Que sabe de tudo Que loucura Eu aprendo muito com elas Eu recebo fotos Ideias Eu só aprendo todo dia Muito bacana Eu só aprendo Inclusive eu aprendo muito Com a vitrine Porque essa empresa Ajuda o Brasil a empreender Quer fazer pet richelier? Vem comigo que eu vou te mostrar Agora como fazer Não é muita beleza Ver pet richelier E você não sabe O quanto é gostoso De fazer Por isso que esse kit da Márcia Faz tanto sucesso Porque você vai otimizar E economizar Que é o que a gente tanto gosta Dessa palavrinha Não é economizar E são projetinhos prontos Que eu acho que até uma criança Consegue fazer Aquele momento de reunir a família E todo mundo fazer pet richelier Não só pra decorar a casa Mas pra presentear Pra vender Pode ser sim Uma fonte de renda pra você Porque o projetinho Vem todo prontinho Vem tudo dentro desse pacotinho aqui Então você já tem o projeto Já tem a régua Eu vou só levantar uma Só pra você ver Cada projeto Vem a régua correspondente Então são seis projetinhos Esse daqui É a flor graciosa Isso É a flor graciosa Mas tem girassol Tem copo de leite Enfim, são seis projetos E aí Uma novidade nesse kit de verão Da Marcinha Caires Que agora vem com dois pedaços Dois Um pedaço bem generoso Por sinal De etamine Pra que você possa aproveitar E fazer a aplicação Do pet richelier No etamine Você também pode aplicar No tricoline No oxford Em tantos outros tecidos Tecido não vai lhe faltar Pra você poder aproveitar Então, ó Ligue na vitrine Que a gente entrega aí Na sua casa Do super cuidado E sem contar Que é barato Então, 0800-265-555 0800-265-555 Vitrinedoartesanato.com.br Ou no app mais famosa do Brasil Quando a sua mãe tem artesanato Só buscar na sua lojinha Vitrine do artesanato E ter na palma da sua mão Precisou de material pra artesanato? Na vitrine tem desde a agulha de costura Até mesmo a máquina dos sonhos Então, realmente A loja mais completa tem tudo Nessa ocasião aqui desse kit Você vai receber um pincel E mais a termolina Pra você poder fazer a aplicação No etamine Não é que precisa fazer No termocolante Porque não há essa necessidade É pra você aplicar No tecido etamine Mas a Marcinha Vai terminar de explicar Ali pra gente O importante é você ligar E adquirir E fazer muito pet enxiliê 0800-265-555 Ô, Márcia A termolina é pra aplicar No etamine Porque o etamine é grosso É um tecido grosso Então é bom sempre Você fazer um acabamento Pra ficar bem grudadinho Bem coladinho É pra não desfiar Pra não desfiar Pra não desfiar Isso Porque a termina é grosso O termocolante cola em cima Mas a parte de baixo Pode desfiar Então vamos passar Até a molina Ah, é pra não desfiar a parte de baixo Isso Bom, é tudo pensado Márcia Ô, Márcia danada Diretor Dá mais tempo de Trazer mais alguma dica Ou infelizmente A gente tem de terminar o programa Acabou Acabou Tristeza Quando fala acabou Chega com outro coração A gente tem que te agradecer sempre Obrigado Obrigado, viu? Deixa um beijo pro Marcos Se eu não conseguir vê-lo Pode deixar Pode deixar E pra filhona linda Obrigado, viu? Tchau, gente Obrigado você que fez companhia pra gente Foi especial Tchau, Brasil Até a próxima Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto